Música Boa noite a todos Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração Estou muito feliz de estar aqui hoje Podendo falar da Bíblia Sagrada Esse livro que mudou a história da humanidade E fico feliz em poder comemorar junto com vocês 75 anos dessa instituição maravilhosa Que produz o texto sagrado Também fico feliz de ver vários amigos Pessoas de outras cidades que vieram até aqui Para prestigiar este momento tão importante Nós vamos falar aqui Nesta noite Algumas questões importantes Que talvez o povo brasileiro não saiba Que é sobre os bastidores da Bíblia O que esse bebê faz em 75 anos Para que a Bíblia chegue na mão das pessoas Então queria que você apertasse o cinto aí Segurasse as emoções Que nós vamos começar a falar agora Sobre o texto sagrado Vamos lá A sociedade bíblica do Brasil é fundada em 1948 Avançando na distribuição da palavra de Deus Para os quatro cantos do país A sociedade bíblica do Brasil Foi criada para dar a Bíblia à pátria Um dos pilares da SBB é a tradução e publicação Da palavra de Deus em língua portuguesa E em outras línguas faladas no Brasil E em outros cantos do mundo Nós traduzimos e publicamos A palavra que transforma vidas Em 1995 A criação do centro de produção da Bíblia A SBB incrementou a produção e a distribuição Dos exemplares das sagradas escrituras Transformando-se em um canal de bênçãos E que leva consolo, orientação e esperança Para milhões de pessoas em todo o mundo Desde 1995 Nós produzimos sementes da palavra que transforma vidas Apesar dos avanços persistindo O desafio de fazer a palavra de Deus Chegar a todo o país E atravessar as fronteiras nacionais Com um olhar voltado para o mundo A organização se esforça Para produzir e distribuir a Bíblia Em diferentes idiomas Alcançando comunidades e culturas distantes Para que todos possam ter acesso A sua palavra que transforma vidas Um dos nossos maiores desafios É fazer com que a palavra chegue A cada canto do nosso país e do mundo Acreditamos que a Bíblia É a palavra de Deus Viva e ativa Ela não apenas precisa ser lida Mas comunicada Com programas de engajamento Eventos, vídeos digitais E outros recursos A SBB se empenha em compartilhar Essa mensagem eterna Conectando-a com as pessoas De maneiras significativas E relevantes Nós cremos que a Bíblia É a palavra de Deus A Bíblia precisa ser comunicada A Bíblia precisa comunicar A Bíblia transcende o tempo E as culturas Por isso, a SBB acredita Na importância de ler, viver E compartilhar a palavra Para que todos possam experimentar A redenção e o amor de Deus Em suas vidas A Bíblia A Bíblia, palavra de Deus É palavra de salvação Ela quer ser lida Vivida E compartilhada Mas a SBB Não se limita apenas A produzir e distribuir Bíblias Pelos programas bíblicos De impacto social da SBB E isso só é possível Porque milhares de pessoas Doam seu tempo e recurso Para a causa da Bíblia A sociedade bíblica do Brasil Existe para que a Bíblia Alcance cada pessoa Com dedicação e amor A organização está comprometida Em levar a palavra de Deus A todos os lares Comunidades e corações Que anseiam por encontrar Verdade, paz e esperança Somos parte dessa missão E vamos continuar trabalhando Para que a Bíblia chegue até você A palavra de Deus Na história da humanidade Já fez muito Mas tem muita coisa Que ainda precisa ser feita A palavra precisa chegar Aonde ela já está Mas talvez nunca chegou O suficiente Entre as famílias, por exemplo Cultivar a palavra de Deus Entre as famílias Na vida individual Cultivar a palavra de Deus Na vida das pessoas A palavra de Deus Nos hospitais A palavra de Deus Nos presídios Entre os milhões De refugiados Entre os migrantes Quanta coisa A palavra de Deus A palavra de Deus Ainda precisa fazer Por isso é importante Ter Bíblias Veja, as Bíblias Elas não Não estão disponíveis Em grande quantidade Aliás O crescimento Da população No mundo É mais rápido Do que o crescimento Da distribuição De Bíblias Hoje Com a produção De Bíblias Que se tem No mundo Levaria Praticamente 200 anos Continuando a produção Como está Para que a palavra De Deus Chegasse A todas as pessoas Se a gente conseguisse Dobrar De uma hora Para outra A produção De Bíblias Mesmo assim Levaríamos quase 100 anos Para completar A tarefa De levar Uma Bíblia Para cada pessoa E Mateus 25 Na Bíblia Diz que A gente deve levar Essa palavra De consome De amparo Para os enfermos Para os presos Para os necessitados Para as viúvas Para os órfãos Para todas as pessoas Por isso Olhando para o futuro Que chance A gente tem agora De fazer um grande trabalho Com a palavra de Deus Levar a palavra de Deus Para o mundo inteiro Vamos pedir Que Deus nos dê Sabedoria Sabedoria Para poder Fazer essa obra De levar A Bíblia Para todos De cultivar A Bíblia Na vida Das pessoas De fazer com que Essa semente Seja plantada E seja regada E seja desenvolvida Para que todos Conheçam O amor de Deus Porque essa É a sua vontade Que todos Conheçam ele Como Deus e Pai E o seu filho Jesus Cristo Como Salvador A Bíblia Precisa chegar As famílias Ela contém A verdade Que pode transformar E fortalecer As famílias Em tempos de crise A Bíblia Precisa chegar Nas igrejas Ela é a fonte De sabedoria E orientação Para guiar As igrejas Na missão De resgatar O mundo Para Jesus A Bíblia Precisa chegar Nas pessoas Ela é a voz De Deus Para a humanidade E é o nosso dever Levá-la A cada coração Necessitado A Bíblia Precisa chegar No mundo inteiro A Bíblia É uma mensagem De amor E esperança Que deve ser Compartilhada Com todas as nações E culturas Na língua Do coração De cada pessoa A SBB Acredita Que a Bíblia É um tesouro Inestimável E trabalha Para que ela Esteja ao alcance De todos Participe Você também Dessa missão Para que a Bíblia Continue a iluminar Fortalecer E inspirar Cada coração Sedento Por encontrar O amor E a graça De Deus Leia Viva E compartilhe A palavra Que transforma vidas Vocês viram Os anos de conquista E viram também Os desafios Que nós temos Nós temos Um bom tempo Para nós Descubrimos A palavra De Deus Mas Com a ajuda Da igreja A gente consegue Fazer isso Amém Vamos lá Vamos ver se O pessoal da mídia Já consegue Apresentar Para a gente Muito bem A Bíblia A Bíblia Não é um produto A Bíblia É uma causa E nós lutamos Por essa causa Eu combinei com a mídia Que quando fizer um sinal assim Eles vão passar o slide Tá Pode passar a mídia A história Começa Por causa De uma adolescente Uma menina Que queria ter uma bíblia Lá no país de Gales Ela trabalhou Por seis anos Juntando dinheiro Para comprar uma bíblia A história conta Que ela caminhou Quarenta quilômetros A pé Para poder comprar Sua bíblia E Por causa Do sonho Dessa menina De ter uma bíblia Criou a primeira Sociedade bíblica No mundo E hoje nós estamos Mais de duzentos países Levando essa palavra Que transforma vidas Por causa Do sonho Dessa menina Olha só Na época Dessa menina A bíblia custava O valor de um carro Era muito caro Hoje a gente consegue Comprar uma bíblia Com valor menor Que de uma coca cola A gente consegue Comprar a bíblia E muitas pessoas Com os nossos recursos Serão impactadas Pela palavra de Deus Os objetivos Das sociedades bíblicas Era levar A bíblia a todos Numa linguagem Que todos pudessem Entender E a um preço Que todos pudessem Pagar E a gente faz isso Até hoje Muitos anos de história A gente continua fazendo isso Levando essa palavra Numa linguagem Que seja acessível Para as pessoas O texto sagrado É um texto Que as pessoas Precisam compreender Precisam entender De forma Mais clara possível É isso que a gente trabalha O tempo todo Fazendo isso Para que pessoas Possam compreender O texto sagrado Como foi falado Nos vídeos Foi falado antes A bíblia É um livro de comunicação Deus escolheu Se comunicar com a gente Pelo texto sagrado Tanto é Que no primeiro capítulo Da bíblia Deus disse Deus disse E no último 1600 anos depois Aproximadamente Está escrito assim Não mude nada O que está escrito Deus se comunica com a gente Da primeira página Da bíblia Até a última página Deus realmente Se importa Com cada um de nós Como é grande A tua bondade Que reservaste Aos que Te temem Quando a gente Estava montando o roteiro Para falar para vocês Aqui Eu falei Que ia contar Alguns testemunhos De pessoas Que foram impactadas Pela palavra de Deus O primeiro testemunho Que eu queria contar Para os irmãos Foi numa experiência Que nós tivemos Com a nossa equipe De Belo Horizonte Nós estávamos No interior da Bahia Levando alguns Alguns exemplares De bíblias Para pessoas Que Estavam É um povoado Distante Dos grandes centros E nós levamos Equipe de médico Dentista Oftomologista E uma equipe Que foi levar as bíblias Nós chegamos Em uma casa E nós entregamos Uma bíblia Para uma senhora Quando nós entregamos A bíblia para ela Ela abraçou a bíblia Tão forte E começou a chorar E ela falou assim Eu sempre quis ter uma bíblia Eu já sou evangélico Há 20 anos E nunca tive uma bíblia O meu sonho É No dia que eu fosse morrer Eu morresse ao lado Da minha bíblia Eu queria ter uma bíblia E ela falou assim Deus já pode me levar hoje Que já estou com a minha bíblia na mão Pessoas no Brasil Ainda precisam Da bíblia E a nossa tarefa É fazer com que as bíblias Cheguem até eles Eu sempre digo Que tem dois tipos De pessoas Que não tem bíblia Aquelas que não querem Ter a bíblia E a gente não pode fazer nada Só o Espírito Santo E aquelas que nós Não chegamos até ela ainda Se eu perguntar Para os irmãos aqui Quantos ganharam A sua primeira bíblia Da sua vida A grande maioria Iria levantar a mão Porque nós fomos assim Educados assim Nós ganhamos as bíblias Dos nossos pais Dos nossos tios De amigos da igreja Fomos evangelizados Com a bíblia Ou seja Alguém investiu em nós E o autor Da palavra de Deus Foi junto com essa bíblia E o autor da palavra Tocou o nosso coração E nós temos a tarefa De continuar esse processo Levar a bíblia Para as pessoas A todo tempo Como o vídeo já comentou Nós estamos desde 1948 A sociedade bíblica do Brasil Uma jovem senhora De 75 anos Que está aqui No território nacional Com a ideia De dar a bíblia A pátria E nós estamos fazendo isso 75 anos Em janeiro O Brasil tinha 215 milhões De pessoas Em janeiro O nosso objetivo É levar Uma bíblia Para cada pessoa Aqui no Brasil E nós vamos fazer isso Com a ajuda Da igreja Do Senhor Jesus Vamos lá 75 anos Da história Da sociedade bíblica Aqui um panorama De além do tempo Da nossa história A história da bíblia No Brasil Começou lá Em 1809 Com a abertura Dos portos A vinda Da família real Para o Brasil Depois em 19 A sociedade bíblica Britânica Estrangeira Começou a publicar As bíblias Em português Depois em 54 A sociedade bíblica Americana Instala uma agência Bíblica No Rio de Janeiro Em 48 Fundada No Brasil A sociedade bíblica Do Brasil Aliás O primeiro culto O culto inaugural Foi numa igreja batista No Rio de Janeiro Culto da sociedade bíblica Do Brasil Em 62 Nós implantamos Lá em Belém O barco da bíblia E o barco luz Da Amazônia É um barco social Onde nós levamos Esperança Para as pessoas Nós levamos a bíblia E levamos também A assistência Para as pessoas Em 73 Começamos o projeto Da bíblia Da tradução Na linguagem de hoje Em 95 Nós inauguramos O centro de distribuição De escrituras Que é a nossa gráfica Da bíblia Em 2000 Nós lançamos A bíblia Da nova tradução Na linguagem de hoje Depois de 2002 Nós lançamos A primeira bíblia Em braile Aqui no Brasil Depois Em 2003 Nós inauguramos O museu da bíblia Lá em Bauruí Em São Paulo Se você puder Vá conhecer A gráfica da bíblia E o museu da bíblia É uma experiência Fantástica Em 2008 Lançamos o projeto Em Libras Pequenos livros Em Libras Em 2012 Nós lançamos As primeiras porções Em Libras No nosso fórum Em 2017 Nós lançamos A nova versão Que é a terceira atualização Da versão atualizada Que é a nova Almeida atualizada Depois Em 21 Nós lançamos Uma rádio Pensem vocês Uma rádio 24 horas Tocando a bíblia 24 horas As canções São bíblicas Podcasts Debates Tudo Voltado Para a bíblia Não tem nem comercial 24 horas Tocando a bíblia E 2023 É o ano Que nós estamos Comemorando 75 anos De atividades Aqui no Brasil Então nós atuamos Em todo o Brasil Nós temos várias Várias frentes Nós temos Nossa sede em São Paulo Nós temos Nove regionais Temos gráfica da bíblia Museu da bíblia Núcleo de atendimento social Barcos Ônibus Caminhões Lojas Lojas virtuais Tudo isso Para que a bíblia Chegue na mão das pessoas Vocês olham Nossa sociedade Bíblia Não tem muita coisa Gente É um milagre Todos os dias Todos os dias Deus proveu recurso E nós precisamos De recurso Para avançar Ainda mais Aqui uma foto Do nosso barco Luz da Amazônia E o texto bíblico Está lá em Atos 12 Diz Porém a palavra de Deus Era anunciada Em toda parte E ia se espalhando Nós continuamos A fazer isso Queria apresentar Para vocês Alguns programas Que nós desenvolvemos E Queria convidar aqui Seis amigos meus Para subirem aqui Por favor Pode subir Eu falei que sim Tem algumas novidades Está vindo O Alan Está vindo A Deliane E mais Seis colegas meus Pode vir aqui Vocês Vem para lá de cá A gente vai fazer Uma baguncinha aqui Mas a gente já vai arrumar Tá Pode colocar aqui Obrigado Isso 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 Vocês podem aguardar aí Fica bonitinho na foto Vocês sabiam que aqui dentro Dessas caixas Tem uma bíblia só? Eu estou na frente dela Para vocês medirem São quase dois metros De uma bíblia só É a bíblia que o cego Precisa ter Para poder ler a bíblia Aqui dentro Tem 38 volumes Da bíblia sagrada Para formar Um exemplar só Imagina vocês E o Alan Vai ler com a gente Um texto bíblico Queria que vocês Meditassem Nessa palavra Que ele vai ler para a gente Ok Olá pessoal Que a paz seja com todos Boa noite Vou estar lendo aqui com vocês O livro de Salmos Capítulo 37 Do versículo 1 ao 13 Está aqui na versão Está aqui na versão NTLH Nova tradução na linguagem de hoje No braile Não se aborreça Por causa dos maus Nem tenha inveja Dos que praticam o mal Pois eles vão desaparecer logo Como a erva que seca Eles morrerão Como as plantas que murcham Confiem em Deus o Senhor E faça o bem E assim more Com Na terra prometida E assim more Com toda segurança Na terra prometida Que a sua felicidade Esteja no Senhor Ele lhe dará O que o seu coração deseja Ponha A sua vida Nas mãos do Senhor Confie nele E ele o ajudará Ele fará com que a sua Honestidade Seja como a luz E com Que a sua justiça Da sua causa Brilhe Como o sol do meio dia Não se irrite Por causa dos que Vencem Na vida Nem tenha Inveja dos que Conseguem Realizar os seus planos De maldade Tenha paciência Pois o Senhor Deus cuidará Disso Não fique com raiva Não fique furioso Não se aborreça Pois Isso será pior Para você Aqueles que confiam Em Deus o Senhor Viverão Viverão em segurança Na terra prometida Porém Os maus Serão destruídos Dentro de pouco tempo Os maus Desaparecerão Você poderá procurá-los Porém Não os encontrará Mas os humildes Viverão Em segurança Na terra prometida E serão A alegria E terão A alegria Prometida E paz Os maus Fazem planos Contra os bons E olham Com ódio Para eles O Senhor Ri dos maus Porque sabe Que o dia deles Está chegando Agradeço a todos A oportunidade Que Deus Abençoe Cada um de vocês Amém Bom pessoal Boa noite Graças E paz Eu sou a Deiriane Sou assistente social Da Sociedade Bíblica do Brasil Aqui de Belo Horizonte O Alain Mais alguns Que estão aqui hoje Participa de um dos programas Socio-assistenciais Que nós desenvolvemos Aqui em Belo Horizonte Que é o Acolher a Pessoa com Deficiência Hoje nós trabalhamos Com dois públicos Que é a pessoa com deficiência visual E a pessoa com deficiência auditiva Mas as atividades Têm acontecido Com mais intensidade Para a pessoa com deficiência visual Então além do texto Da Bíblia em Braille Que hoje nós distribuímos gratuitamente Para todo cego Que quer ter acesso Nós temos atividades Voltadas para defesa E garantia de direitos Para socialização Então quinzenalmente Nós temos rodas de conversa Né Alain Temos várias atividades Que nós desenvolvemos Ao longo do ano Passeios Acesso à cidade Então esse é um dos programas Bíblicos de impacto social Que a gente tem desenvolvido E a gente desenvolve Aqui em Belo Horizonte Lá na nossa Secretaria Regional E a Bíblia Sagrada Se encontra na Bíblia Pessoal A Bíblia Sagrada Em Braille Ela se encontra Na Biblioteca Pública Para as pessoas Deficientes visual Ter acesso a elas Eu tive acesso pela primeira vez Em 2015 Em dezembro de 2015 Não sabia que existia Até então Né Quando Tinha me entregado Ao Senhor Mais ou menos Em julho de 2015 Não tinha conhecimento Da Bíblia Em Braille ainda Mas quando eu conheci Passei a ler Peguei logo De uma vez Uns quatro volumes Da Bíblia E comecei a ler E continua até hoje E tem beneficiado Muito a mim E aqueles Cegos que eu conheço Os outros irmãos Todos eles também Têm sido beneficiados Com a Bíblia Sagrada Em Braille E ela é bem fácil Da gente ler Bem fácil De manusear Então O cego Quando ele Entra em contato Com as escrituras A vida dele muda Porque é uma leitura Diferente Uma leitura Nova Como eles nunca tinham Lido Entrado em contato Então Muito obrigado A todos E Se você Conheceu O deficiente visual Indique para ele A Biblioteca Pública A SBB Pois Todas Essas instituições Estão sempre Ajudando O cego Em especial Na parte Da leitura Das escrituras Sagradas Obrigada Alain Obrigada Alain Isso é um pedacinho Do que a gente faz Talvez alguns aqui Nem sabiam disso Estamos também Trabalhando agora Na Bíblia Em Libras Olha só Que interessante No mundo todo Tem 400 línguas De sinais 400 línguas Dessas 400 línguas Apenas uma Tem a Bíblia completa E no Brasil Nós temos 10 milhões De pessoas Com algum grau De surdez E 2 milhões E meio De pessoas No Brasil São surdas Completamente E Elas precisam Do Libras Para se comunicar Então nós estamos Produzindo agora A primeira Bíblia Em Libras Nos próximos anos Nós vamos começar A disponibilizar O texto sagrado Já Em Libras Para as pessoas Nós temos também Núcleo de atendimento social Numa região de periferia De São Paulo Pode passar Por favor Temos o programa Acessora para fortalecer Onde nós falamos Com as instituições Nós promovemos Material bíblico Para elas Damos treinamentos Capacitação Todo mês Nós nos reunimos Com as organizações Que trabalham Com a Bíblia Se você conhece Alguma organização Que trabalha Com uma Bíblia Como meio de transformação Nós podemos Ajudá-los também Temos um barco Vocês estão vendo a foto De um barco bonito Aqui é um barco Chamado Luz Na Amazônia Esse é um posto de saúde É um hospitalzinho Que circula No norte do Brasil Para muitas cidades A pessoa só vai ver Um médico Quando esse barco está lá E também é mantido Pela sociedade bíblica Do Brasil Temos um projeto Parecido com esse Também no Nordeste Que é com caminhão Faz o mesmo trabalho Pode passar Por favor Temos um projeto Fortalecer a recuperação No dependente químico Onde nós Doamos Nossa literatura Para a casa de recuperação Comunidade terapêutica Nós temos uma Bíblia Desenvolvida para esse fim Para esse fim Da recuperação No dependente químico E ali tem uns dados Olha só Quantas pessoas Nós atendemos ano passado Muitas pessoas Foram atendidas Pela palavra de Deus E saibam Todas elas Tiveram a vida Transformada Pela palavra de Deus Temos espaços Culturais também Temos um museu Da Bíblia em São Paulo Temos um centro cultural No Rio de Janeiro Estamos criando Mais dois centros culturais Um em Belém E o outro em Recife Estamos orando Para que o próximo Seja aqui em Belo Horizonte Temos um centro cultural Da Bíblia aqui Onde as igrejas Poderão participar Desse processo Onde vai ter Não só apenas um museu Uma grande parte Do museu estará aqui Mas Já pensou Nós irá na sociedade bíblica Vem alguém traduzindo a Bíblia Entendendo todo o processo De tradução Isso será muito legal E é um espaço Que será aberto Para as igrejas Temos um programa De engajamento bíblico Temos um projeto Chamado Sócio evangelizador Onde pessoas Se associam Da sociedade bíblica E recebem folhetos Para evangelização Temos um programa Chamado Sócio intercessor Onde pessoas Intercedem Sistematicamente Pela causa da Bíblia Temos um clube Onde pessoas Ofertam E pessoas Recebem Bíblias Muitas pessoas Querem ofertar Por causa da Bíblia Mas não sabem Para quem Dá a Bíblia Nós sabemos Através dos nossos programas Então Nós recebemos ofertas Fazemos isso Toda segunda-feira Nós temos uma live Falando sobre a Bíblia Temos uma agenda De oração Um aplicativo Onde cada dia Do ano No ano Nós Focamos em um país E oramos pela causa Bíblica Daquele país Temos uma academia Da Bíblia A academia da Bíblia É um curso bíblico 100% gratuito Você pode fazer Esse curso online Temos podcasts Temos um aplicativo De Bíblias Temos um projeto Chamado Semeador Onde pessoas Revendem o material Bíblico Ajudam a sua vida Financeira E nos ajudam A levantar recursos Para a missão Também Temos seminário De ciências bíblicas Temos fórum De ciências bíblicas Temos treinamento De evangelização Com a palavra Tudo isso A gente faz Para que pessoas Tenham acesso A escritura sagrada Temos um programa Muito interessante De assinatura De Bíblias Olha só Você entra no site Cadastra E você vai receber Na sua casa Caixa de Bíblia Para você evangelizar Todos os meses Temos a rádio Que eu já falei E temos campanhas Por exemplo Esse ano a gente fez Uma campanha Onde você adquire Dez Bíblias Por 75 reais Para celebrar Os 75 anos Da sociedade bíblica Dez Bíblias Por 75 reais Imagina vocês São 10 oportunidades Do autor da palavra Falar com alguém Muito interessante Temos plano de leitura Da Bíblia Temos certificado De leitura da Bíblia Se você leu a Bíblia E quer receber um certificado Nós entregamos o certificado E tem o dia da Bíblia Que nós Incentivamos que as igrejas Comemorem o dia da Bíblia Celebrem o dia da Bíblia Meus irmãos Uma igreja sem Bíblia É só um clube Um culto sem Bíblia É só um encontro Nós precisamos Celebrar o dia da Bíblia E a Bíblia É um livro Para todos Todos precisam ter Acesso A palavra de Deus Amém? E você Pode fazer parte Dessa causa Você pode doar Bíblias Tenha o hábito De doar Bíblias Você vai ver Como sua vida Será transformada O texto do Salmo Diz assim A explicação da tua palavra Traz luz E dá sabedoria As pessoas Simples Segundo testemunho Que eu quero contar Para os irmãos Quando eu gerenciei A sociedade bíblica No Rio Grande do Sul Recebi uma ligação De uma pessoa Ela falou assim Eu comecei A copiar a Bíblia Num caderno E comecei a copiar Porque eu estava Em depressão E eu queria passar Meus dias Fazendo alguma coisa útil E só a leitura Já não me bastava Eu escrevi Para me ocupar E essa pessoa Diz que escreveu 21 cadernos E copiou a Bíblia toda E ela falou Que ela estava Em uma depressão profunda E ela viu Que quando ela completou A última página Ela estava curada Poder da Palavra De Deus E ela me procurou Pelo seguinte Falou assim Eu não sei o que fazer Com os cadernos Mas Aí Fui na cidade dela Peguei os cadernos Deixei em exposição Na sociedade bíblica Lá em Porto Alegre E toda vez que a pessoa Chegava na nossa regional Eu apontava Você sabe o que quer dizer Esses cadernos? E contava esse testemunho Para a pessoa Olha o poder Da Palavra De Deus Vamos continuar? Vamos lá De onde vem os recursos Da sociedade bíblica Como é que a gente faz Tanta coisa? Basicamente de duas formas De venda Das escrituras Do nosso material Seja loja física Ou loja virtual E de ofertas Muitas pessoas Ofertam pela causa da Bíblia Os irmãos sabiam Que se cada pessoa Do Brasil Doasse um real Por ano Ninguém precisava Pagar a Bíblia? Ou vamos diminuir a conta Se cada pessoa Que se diz cristã No Brasil Desse dois reais A cada seis meses Também seria Suficiente para fazer Bíblia para todo mundo E Bíblia diz tudo Bíblia é completa Mas não funciona assim Então nós pedimos Recurso para a igreja Porque a sociedade bíblica Pertence às igrejas Foi as igrejas Que criaram a sociedade bíblica Então vocês fazem parte Dessa causa Então às vezes A igreja tem lá Uma oferta de cem reais Nem falta para a igreja Mas para nós É tão importante Cem reais Dá para comprar Muita Bíblia para as pessoas E nós precisamos Dessa oferta Para manter o nosso trabalho Aqui temos uma foto Da gráfica da Bíblia Olha só Que interessante Nós já produzimos Mais de duzentos milhões De exemplares Nessa gráfica Você precisa conhecer Essa gráfica um dia Pode passar mais um Olha só Opa Isso Ano passado Nós distribuímos no Brasil Entre Bíblias físicas E digitais Seis milhões De Bíblias Seis milhões É bastante Bíblia Gente Acontece que o Brasil Tem duzentos e quinze milhões De pessoas Mesmo O trabalho Sendo avançando Avançando Nós temos que acelerar Mais O nosso passo E aqui tem algumas curiosidades De capítulos lidos Bíblias baixadas Bíblias reproduzidas em áudio Olha só que interessante Esse dado No mundo Ano passado Foram lidos Quase três bilhões De capítulos Da Bíblia em português É um dado muito interessante E só pelo celular Bíblia física A gente nem consegue Colocar na conta Pode passar Toda palavra de Deus É pura Ela é escudo Para os que nele Confiam Amém E o terceiro testemunho Que eu ia contar para os irmãos Nós estamos em Porto Alegre Lendo a Bíblia Na praça pública Da cidade Reunimos as igrejas E cada duas horas Uma igreja Com um grupo E lia a Bíblia Naquela semana Muitas pessoas Entregaram a vida para Jesus Sem ter alguém Fazendo apelo Só ouvindo a palavra de Deus Pessoas paravam Entregavam a vida para Jesus Ouvindo a Bíblia Mas a experiência Que mais marcou a gente Tinha uma senhora E a senhora Estava acompanhada Não sei se era sua filha Sua sofrinha E caminhando pela cidade E falou O que está acontecendo aqui Ela era cega Falou assim É o seguinte Tem uns crentes Lendo a Bíblia aqui Ela falou Vamos parar para ouvir E parou para ouvir E quando Ela ficou um tempinho parada ali Falei Tem alguém para orar por mim E oraram por ela Quando acabou a oração Ela falou Nossa Que gente bonita Deus abriu os olhos dela Deus abriu os olhos dela Testemunho maravilhoso Semana Mês passada Nós estávamos em Montes Claros Fazendo uma entrega De uma Bíblia em Braille Para o município Como o Alan falou Nós doamos a Bíblia em Braille Para a cidade E doamos Para o deficiente visual Então qualquer pessoa Deficiente visual Que quer receber a Bíblia Nós doamos E só para vocês Terem uma noção A Bíblia em Braille Custa mais ou menos 5 mil reais Cada Bíblia Os dois metros De Bíblia ali Eles recebem gratuitamente E nós estávamos Na cerimônia de entrega Para a cidade de Montes Claros E aí a pessoa Que leu a Bíblia em Braille Para nós E falou assim Gente, olha só que interessante Vocês que são videntes Que enxergam Vocês Acontece um milagre Quando vocês leem a Bíblia O milagre é Que vocês juntam Várias letrinhas Que formam uma palavra Que formam uma frase Isso é um milagre Vocês fazerem isso Ele falou assim Mas o milagre maior É quando eu passo o dedo E faço a mesma coisa Que vocês A palavra de Deus Precisa chegar Para todas as pessoas Em todos os formatos Vamos lá Tradução da Bíblia Olha só que interessante No Brasil Nós temos mais de 200 idiomas O Brasil tem muito idioma São mais de 180 Línguas indígenas no Brasil Para os índios do Brasil Nós temos 7 Bíblias completas E 38 Novos Testamentos E estamos trabalhando Ainda com várias tribos Olha só Acontece no mundo Simultaneamente Aproximadamente 500 traduções de Bíblias Mas ainda é muito pouco Ainda é muito pouco Pode passar por favor Olha só 5.9 bilhões De pessoas Conseguem ler a Bíblia completa Porque já está traduzido Para eles 845 milhões De pessoas Só conseguem ler O Novo Testamento Porque só tem O Novo Testamento Traduzido para eles Pode ir 457 milhões De pessoas Só conseguem ler Partes da Bíblia Uma página Um livro Um trecho 201 milhões De pessoas Não podem ler a Bíblia No seu idioma ainda E aqui eu queria fazer uma pausa Eu queria chamar o pastor João Paulo Por favor Esse rapazinho aqui Não sei se vocês conhecem Ele é aqui da igreja Ele tem um Um blog Um canal no Youtube Que ele comenta as Bíblias É maravilhoso Ele trabalha para nós de graça E conheci ele há pouco tempo E todas as Bíblias que ele tem Ele faz um release da Bíblia Ele apresenta Muito interessante Eu queria que você Abrisse essa Bíblia aqui Em João 3,16 Não tem Mostra para o pessoal Por favor Vamos ver se a câmera pega É assim Que quase mil Quase quatro mil línguas Estão Para as pessoas Em branco Não foi traduzido Para eles ainda Eles precisam Que a palavra Esteja aqui dentro E que Deus levante Aqui dessa cidade Pessoas que possam fazer isso Que Deus desperte Aqui nessa igreja Pessoas que possam fazer isso Obrigado pastor Deus te abençoe Só para sair na foto É assim que pessoas Enxergam a Bíblia Quando não tem nada Traduzido para eles E o nosso papel É levar a palavra de Deus Para todas as pessoas Vamos lá 733 idiomas Já está completo A tradução da Bíblia Bíblia completa O novo testamento Está disponível Para 1622 línguas 1255 idiomas Só tem partes da Bíblia E quase Quatro mil línguas Dialetos Não tem nada Traduzido ainda É um desafio Muito grande E nós estamos Empenhados A fazer isso Olha só Um dado interessante Ano passado Foram concluídas No mundo 81 novas traduções Nós temos que correr Contra o tempo Ok? Vamos lá O Brasil atende Mais de 100 países Com a produção De escritura O Brasil É o maior produtor De Bíblias do mundo Vocês sabiam disso? Então vamos comemorar O Brasil É o maior Produtor de Bíblias do mundo Glória a Deus Gente Nós temos capacidade De produzir no Brasil Uma Bíblia A cada 3 segundos Olha só Que coisa maravilhosa Com a capinha e tudo Inclusive É algo fantástico No começo da história A menina Precisou correr 40 quilômetros a pé Para comprar uma Bíblia Que custava o valor De um carro E hoje E hoje a Bíblia é acessível A cada 3 segundos Sai um exemplar Da palavra de Deus Essas traduções Preservam línguas Expandem o reino De Deus Mas nós temos Muita coisa Para fazer Vocês sabiam Que tem idiomas Aqui no Brasil Que não é do Brasil Mas só tem no Brasil Tem alguns idiomas Que são assim Chegaram para a imigração E o país de origem Perdeu a língua E o idioma Ficou aqui no Brasil Tem algumas cidades Que são assim Aqui no Brasil Nós tivemos uma experiência De lançar Em 2013 2015 Não me lembro Uma porção bíblica Do livro de Ruth Na língua Calonchibi Calonchibi Mais ou menos Um milhão de pessoas No Brasil Fala essa língua Olha só É a língua dos ciganos E eles nos procuraram Sabe por quê? Porque eles estão Perdendo a língua deles E para preservar a língua A língua deles Eles quiseram Colocar a Bíblia Para que o texto sagrado Fique preservado E preserve A língua deles também Isso é um trabalho Fantástico Vamos lá Cadê aqui? Pregue a mensagem Insista em anunciá-la Seja no tempo certo Ou não Insista Em levar A palavra de Deus Como a palavra de Deus Era transmitida? Primeiramente Só falado A Bíblia vai falar Várias vezes Ouça a palavra de Deus Ouça o que o Espírito Diz às igrejas Depois veio Pedra Barro Tudo mais Depois foi para o papiro Que é aí uma grande revolução da época O papiro Que era uma planta Escrito com barro Depois veio O pergaminho Que era um pedaço de couro Depois veio o rolo Que é esse mesmo couro Esticado em vários metros E toda vez que a Bíblia vai falar De livro Era em formato de rolo E depois veio o códice Que alguém teve uma ideia Muito criativa Inovadora para a época Que é cortar esse couro em pedacinho E fazer um caderninho Que é o códice Depois vieram os escribas Ou copistas Pessoas que copiavam Qualquer texto Inclusive o texto sagrado Depois veio a impressora A impressora, meus irmãos Foi uma revolução tão grande Tão grande Porém A primeira Bíblia a ser impressa Demorou cinco anos Você já pensou? Cinco anos para fazer uma Bíblia E hoje nós conseguimos fazer ela Há três segundos Deus é muito bom E depois veio o digital O alcance do digital Meus irmãos É ilimitado Em países que não se pode Entrar com a palavra de Deus Na Bíblia física Ela entra pelo digital O digital é nosso aliado Para levar a palavra de Deus O pedido que a gente sempre faz Carregue a Bíblia física Tenha ela na sua mão Até porque se eu perguntar assim Para qualquer pessoa Você tem uma Bíblia de estimação? Aquela Bíblia do teu coração? Você vai mostrar uma Bíblia física Você não vai abrir teu celular Minha Bíblia do coração está aqui Deixa eu abrir o aplicativo Não tem A Bíblia do coração É aquela que nós anotamos É aquela que a gente imagina O texto do Bíblio Abre e acha a passagem Na primeira vez A gente está doutrinada Onde a gente quer achar Essa é a Bíblia do coração Aquela Bíblia que Deus fala Com a gente o tempo todo A forma muda Mas a palavra do Senhor Permanece para sempre E vai permanecer Para sempre Amém Antes de ler algumas frases Eu queria chamar aqui Uma pessoa muito especial Eu queria chamar aqui A Sueli A Sueli Também é assessorada Pela Sociedade Bíblica Ela foi vencedora De um concurso de talentos No primeiro encontro De pessoas com deficiência visual Que foi promovido Pela Sociedade Bíblica do Brasil Ano passado Ela ganhou Porque ela fez uma poesia E ela fez a poesia E ela escreveu a poesia E eu pedi para ela recitar Aqui para vocês hoje Ok Vamos lá A paz do Senhor Irmãos Boa noite Irmãos Com efeito Grandes coisas O Senhor tem feito por nós Por isso estamos alegres A alegria do Senhor É a nossa força E hoje É uma noite de festa Né Que maravilha 75 anos Da Sociedade Bíblica Irmãos Antes de ler a poesia Eu gostaria de falar Que eu fiquei muito feliz Hoje em estar aqui Novamente Na igreja Porque alguns anos atrás Eu vinha Depois parei De vir aqui na igreja Né Batista E estou muito feliz E fiquei feliz também Em escutar a voz Da pastora Ângela Que foi a primeira voz Gente Na Bíblia Que eu ouvi Foi em Acho que foi em 95 96 Não me lembro bem a data Mas nós viemos aqui E ela doou para a gente Foram 100 fitas gravadas Com a voz dela A Bíblia E nós doamos essas fitas Para a biblioteca pública Porque o nosso sonho Era ler a Bíblia E não tinha a Bíblia Em braile E depois a sociedade Bíblica Do Brasil Deus usou os irmãos E hoje nós podemos Ler a Bíblia Em braile Então glória a Deus Por isso Eu fiquei feliz Pastor Em ouvir sua voz Porque eu ouvi a sua voz Quando você leu A Bíblia Para a gente Quando você leu E hoje irmãos Nós podemos ler A Bíblia Que maravilha Através aqui Dos irmãos Eu louvo a Deus Pela vida do pastor Eu louvo a Deus Pela vida das pessoas Que com tanto carinho Nos acolhe Na sociedade bíblica Do Brasil Aí eu vou ler o poema agora O tema Era a cultura da paz Para o fortalecimento De vínculos Você sabia Que existe A paz de dentro E a de fora Revelarei com certeza Esse segredo agora Você é um ser infinito E se crer E for capaz Poderá lançar de si Um artefato de paz Tem um grito na garganta Que quero fazer ecoar Para que tanta violência Tanta sede de matar Para que se sentir maior Se somos como fumaça Se num piscar de olhos Num segundo A gente passa Com um senso de justiça E um amor tão profundo Um armamento de paz Vamos atacar o mundo Fora mísseis e queimadas Fora fuzis O que for Vamos fazer explodir Bombas de paz E de amor Se recebeis bofetadas Devolvas com seu perdão Cure feridas de alma Com bálsamo do coração Transborde a paz Nas fronteiras Para sufocar a guerra E um jardim de paz Semeis sobre esta terra Vamos amar e sorrir Pois só Deus É nossa esperança Busque as coisas mais simples Como faz uma criança Se pela estrada da vida O seu irmão tropeçar E machucar-se na queda Ajuda-o a se levantar Fora qualquer preconceito De etnia Ou religião Respeite as outras escolhas Sem ofender o irmão Se todos nós Aceitássemos Esta tão nobre ação De espalhar a paz de dentro Como um tiro de canhão A paz enganosa de fora Logo se dissiparia Floresceria a terra Num clarão de um novo dia Para isso acontecer É preciso acreditar Na suprema paz de Deus Que o mundo não pode dar Esta paz que grita em mim E que me enche de luz É o que me faz sentir A presença de Jesus Tenho toda a confiança Na completa união Entre rios Flora Fauna Deserto Reino Nação Um dia a cultura da paz Fugirá dos sonhos meus E se concretizará Na sublime glória de Deus Amém Obrigado 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 É bonito né gente O poder Da palavra de Deus Nós estamos partindo Para o final Mas eu queria Falar com os irmãos Uma coisa Os irmãos preencheram Uma fichinha Que foi espalhada por aí Essa fichinha Dará a direita Para os irmãos A participarem De um sorteio De bíblias Ok Então depois Da oração final A gente vai fazer Um sorteio de bíblia Para os irmãos Daqui Ok E eu não sei Se eu posso quebrar Um protocolo Pastor Ange Mas eu queria chamar Alguns amigos Para a gente fazer Uma oração Nesse momento Eu queria chamar Os colaboradores Da sociedade bíblica O pessoal do diretório Por favor Pastor Gil Que vem lá de Itaúna Pastor Davi Que vem de Mariana Pastor Paulo Júnior Apóstolo Jota Por favor Pastor Marta Pastor Marta Faz parte da nossa Governança nacional Pastor Wellington Pastor Antunes Por favor Vocês estão vendo Esse pessoal bonito Uniformizado aqui Essa equipe Que atende Minas Gerais E Bahia E temos aqui Nossos colaboradores Que são voluntários Todos eles São pastores De igreja Tem as suas atividades E dedica a sua vida Nos ajudando A levar Essa palavra Que transforma vidas E Eu queria aqui Nesse momento A gente fazer um clamor Pela causa da bíblia Se você puder Ficar em pé Eu queria convidar aqui Eu estou em dúvida Se eu chamo Um pastor mais Experiente Ou se eu chamo Pastor que veio De mais longe Para não dar briga Os dois vão orar Pode ser Pastor Angela Vamos lá Apóstolo O senhor faz a primeira oração Paulo Júnior faz a segunda oração Pela causa da bíblia Levante as suas mãos Por gentileza E vamos abençoar Esta missão Para minha mais importante Missão Brasileira De Produzir a palavra E distribuí-la Em nome de Jesus Agora Senhor Levantamos Nossas mãos Primeiro Para agradecer Louvar E bendizer O teu nome Porque Por tua graça E misericórdia Esta missão Completou 75 anos De idade Cumprindo com galhardia E com frutos abundantes A semeadura Da tua palavra Te louvamos Senhor Por todos aqueles Que o senhor Tem levantado Não só colocando As suas vidas Dons Talentos Em prol Da causa bíblica Mas também Por aqueles Que tem investido Recursos E Vendo Aqui Uma missão Que vale a pena Fazer Esta Este investimento Importante Senhor Para cambiar Vidas Para o teu reino Transformando-as Em seguidores Fieis De nosso Senhor Jesus Cristo A tua palavra Diz Examinai As escrituras Porque julgais Ter nelas A vida eterna E são elas Que lhe Me testificam Nós não Conheceríamos Jesus O Jesus Das escrituras Se não Fora Pela Tua Palavra Abençoe Senhor A sociedade Bíblica Do Brasil Abençoe Cada um Daqueles Que militam Por esta Causa Multiplique Senhor Os semeadores Da tua Palavra Mesmo Aqueles Que saem Andando Chorando Enquanto Semeiam Que possam Voltar Sem dúvida Trazendo Seus Feixes De frutos Para colocar Nos teus Celeiros Eternos Pai Santo Obrigado Por esta Oportunidade Em que A igreja Batista Lagoinha Abre as Suas Portas Para Este culto De açores De graças Por Esta missão Especial Missão Brasileira Que a despeito De todos os Percalços Limitações E oposições O Brasil Continua sendo O maior Distribuidor Da tua Palavra Ó Senhor Que isso Não seja motivo De vanglória Mas seja motivo De glorificarmos O teu nome E prosseguirmos Com união Com esforço Conjunto E com investimento Concreto Em prol Desta causa Para a maior glória Do teu nome Até que Cristo Venha em plenitude E poder E possamos ser Levados Para o reino Eterno Do Pai Oramos Em nome Do Cristo Vivo Amém Querido Deus Nós te agradecemos Pelo privilégio De termos A tua palavra Disponível A nós Conhecermos O teu pensamento A tua vontade Por meio Da tua palavra E agora Nós te pedimos Senhor Que o nosso coração Cada vez mais Esteja inclinado Quebrantado Para nos disponibilizarmos Pai querido Para que mais pessoas Alcancem A oportunidade De receber A tua palavra Oramos Por todos os envolvidos Em todos os processos Da produção Da tradução Da distribuição Da Bíblia Sagrada Oramos Por mais pessoas Que participem Das traduções Que o Senhor Levante pessoas Com entendimento Inteligência Ciência Que cada vez Mais pessoas Fluam Em novos idiomas Pai querido E que de maneira Sobrenatural A mente Do Senhor Que fala Todos os idiomas Alcance também A mente De mais tradutores Oramos Para que os recursos Sejam Não apenas Descobertos Mas disponibilizados Para que Com mais velocidade A tua palavra Chegue a lugares Mais distantes Oramos Pai querido Para que barreiras Sejam quebradas Barreiras financeiras De línguas Barreiras Políticas Barreiras sociais Barreiras físicas Barreiras intelectuais E espirituais Que sejam Quebradas E derrubadas E que O reino Do Senhor Que tenha Tua palavra Como arma E como ferramenta Avance Para o louvor Do teu nome E para a glória Do teu nome Ajuda-nos Santo Deus Oramos assim No nome de Jesus Amém Muito obrigado Vocês podem se assentar Eu gostaria de chamar Pastora Angela Nós estamos encerrando o culto Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri